Rapaz, é cinco câmeras pra uma pessoa só, não é possível não Põe uma barreira Brabo demais, véi, cê é doido, hein? Ô, tô num ângulo aqui um pouco mais baixo, por quê? Agora eu tô de notebook, cês vão ver reagindo até dentro da piscina Reagindo na piscina, reagindo no Dubai, reagindo no Paris Reagindo de Need for... Eu acho que o microfone tá errado, pera Ó, ó a qualidade, ó Ó, eita, ô, 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 oi Agora vai ter reagindo de tudo, é quanto é canto, gente Agora eu estou, ó, munição Guia, vamos, seguinte, não vou enrolar demais, não É... Vamos ver aqui, ó Eu sempre imaginei essa giga aqui, véi Ó Eita, velho, mano Olha isso aí, véi, ó o time Ê, ê, ê Mano Mano, você é doido, véi Ah, gig dos sonhos aí, véi Ê, ê, ê Ê, ê Eu quero ouvir o caral mais giro de São Paulo Eu quero ouvir o caral mais giro de São Paulo Eu quero ouvir o caral mais giro de São Paulo Os anjos chinos Oh, véi, a nu, véi Mano Série A É claro, a Bijaude também é absurdo, né, véi Mano Será que dá pra aumentar o volume aí? Eu quero ouvir você, querido Mano, Felipe, é Os anjos chinos Ê Aí, os câmera me ajudando aí É brabo demais Não, pode ficar aí na frente Tem problema não, né Comodo não Pode ficar aí na frente Campando aí Campando o Elisores aí Tem problema não Ah, não, véi Pressão demais Ih Aí, ó A foto tem que ficar boa, pelo menos Tem que ficar boa Preto e branco Ah, véi Os caras tão só não, hein, véi Me deixa todas as batalhas Deus, que tu faz A terra inteira resalta A grandeza deste Deus Pois ela é sempre fiel De meditar a vitória O maravilhoso cançãoeiro Deus faz Para a eternidade Respira a paz O Deus que eu deixo Todas as batalhas Deus, que tu faz A terra inteira resalta A grandeza deste Deus Joga a mão pra cima E bate palma Os anjos chinos Mano, pressão demais Isso é doido, né Não tem como não, pô Sério mesmo Eu só tô assistindo aqui mesmo Poucas ideias, véi Ó Felipe com todos os seus Especulados Ei Mano, essa mix tá bonita, véi O cara é que é santos O cara é que é santos É É Que veste todas as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira resalta A grandeza deste Deus Pois ela é sempre fiel E te dá vitória Maravilhoso cançãoeiro Muda isso Muda isso aí, véi O Deus que veste todas as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira resalta A grandeza deste Deus Se tem adorador Joga a mão pra cima Eu quero ouvir você Sando de Deus Rapaz, é cinco câmeras pra uma pessoa só Não é possível, não Abaixa um pouquinho o microfone Sando Senhor Aleluia Mas o gelo A grandeza deste Deus Ah, soube aí Sando Senhor Eu quero ouvir o farão mais lindo do Brasil cantando Os anjos giram Eita Nossa Onde do campo Ah, meu Deus Ah, botaram até o celular ali Que o caban ficou na frente, véi Se ficar mais alto, fica mais bonito Os anjos giram Ah, o povo gostou de tirar foto do Felipe, hein Ó E ainda olhando o WhatsApp ali, ó Xé brabo demais, véi Toco olhando o WhatsApp Ah, eu queria ter visto essa frase aí de ar, não, véi Xé ruler Eita Canta o cuadro Death ipe Ah, ah, ah Sando Senhor Sando Aleluia Ah, ah, ah Chanta o Deixe Deus Um Diga-diga-diga-diga-diga Diga-diga-diga Aleluia Eita Cad Always Uh Ah E aí, velho Não é possível não, velho Mano, é pressão de mar, pô Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não Sério mesmo, pô Só botar pra baixar o vídeo aqui, né, gente Agora eu tô tocando não é barreira Vamos ver aqui, ó Mano, é a mix boa, velho Agora tem Josué na atividade, né, pô O saxofone do futuro Caraca, aquele timbrão antigueiro, hein, velho Doido Mas põe tua fé Mano, essa música é bonita, velho Deus, destruído todo mal e dor As mais altas barreiras Tu virás transo Ah, papai Ó Que consiga É, vibe demais, pô Vou pintar minha barba de branco também, velho Fica igual o cacau aí, velho E de uma vida mais além Mano Tinha que rolar esse teatro, né, Elis Soares CD Memórias, velho É É Ê Meu Deus Que som gostoso, bicho Para aquele revestido do poder Tá, não, pô Tá, não, pô Muito bom Deus, destruído todo mal e dor As mais altas barreiras Tu virás transpor É, bateria eletrônica, velho Mas tá com somzão Não, não, pô Para aquele revestido do poder É, bateria eletrônica, velho Que vem de Deus Teus saído todo mal e dor As mais altas barreiras Tu virás transpor Ah, papai Você vai cober todas as barreiras, hein Não, pô Diz assim Pois não há barreiras Canta aí, quero ouvir Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruído todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Cria nisso Em nome de Jesus Não há limites, não há barreiras Nada vai parar você Obrigado, Cacá Olha a cara do Cacá, olha Deixa eu ver de onde você tá falando aí Comenta aqui embaixo Ixi, é uma live De onde você tá agora Vai, fala o seu nome A sua cidade É um prazer estar aqui com vocês Quero agradecer mais uma vez Galera da novidade gospel Doninha Produções Poste Produções Wagner Carvalho Vala meu Jesus O cara não sabe brincar não Apela, pô Meu Deus E é isso, gente Quem gostou É nóis Deus abençoe a vida de vocês E tamo junto Brabo demais, véi Isso é doido, hein Tchau, tchau 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 Tchau